Estudantes que utilizam o Fundo de Financiamento Estudantil podem agora pedir uma pausa nos pagamentos de algumas parcelas do FIES. A medida pretende dar um alívio no orçamento durante a pandemia. A suspensão dos pagamentos das parcelas do FIES já pode ser solicitada pelos estudantes. A medida vale enquanto durar a pandemia do novo coronavírus e vai seguir algumas regras. Pode solicitar a suspensão quem estiver com os contratos em vigor, com pagamento em dia, na fase de utilização, carência ou amortização. Serão permitidas duas parcelas suspensas para os contratos em utilização ou carência e quatro parcelas para os contratos em fase de amortização. O estudante interessado deve avisar o banco até 31 de dezembro deste ano. Não serão cobrados juros ou multa por atraso sobre as parcelas não pagas por causa da pandemia. Elas serão adicionadas ao saldo devedor do contrato do estudante. Para essa médica veterinária autônoma, a pausa de quatro meses no pagamento das parcelas do FIES representa um alívio nas contas. Com a suspensão do FIES por quatro meses vai sim ajudar na renda. E como autônoma, isso é outra fonte de opção, né? Porque o salário às vezes fica apertado e surgiu essa opção e sim, vai ser bem efetivo e bem gratificante. E como autônoma, isso é um alívio nas contas.